Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema utilizando o Teorema de Pitágoras. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, neste triângulo temos aqui indicadas as medidas de alguns dos seus lados, esse lado mede 5, esse lado mede raiz de 29 e a medida desse outro lado aqui está sendo representada pela letra X. Percebemos que este é um triângulo retângulo por causa da presença do ângulo de 90 graus bem aqui. É bom a gente lembrar que o lado oposto ao ângulo de 90 graus corresponde à hipotenusa e os outros dois lados, os lados menores, são os catetos. O que é que acontece? De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos e portanto a gente pode escrever o seguinte. O quadrado da medida da hipotenusa, isto é, o quadrado da raiz quadrada de 29 é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, portanto eu tenho aqui 5 ao quadrado e também X ao quadrado. Então, para determinar o valor de X, basta que eu resolva esta equação polinomial do segundo grau. Professor, e é muito difícil? Bom, eu acho que você vai entender. Vamos lá. Do lado direito da igualdade temos aqui 5 ao quadrado, que é o mesmo que 5 vezes 5 e portanto é 25. Aqui está. Essa outra partezinha aqui eu vou só repetir. Agora, do lado esquerdo da igualdade temos aqui o quadrado da raiz quadrada de 29. Bom, isso é o mesmo que 29 mesmo. O quadrado da raiz quadrada de 29 é igual ao próprio 29. Então, essa equação aqui original, bom, ela é equivalente a essa equação que nós temos aqui abaixo. Como a gente quer determinar o valor de X, vamos fazer o seguinte agora. Vamos subtrair 25 unidades dos dois lados dessa igualdade. Como assim, professor? É muito simples. Entenda, aqui nós temos 25 mais X ao quadrado do lado direito da igualdade. Se eu subtrair 25 unidades, vai sobrar apenas o X ao quadrado. Mas, se eu subtraio 25 unidades de um lado da igualdade, eu também tenho que subtrair do outro lado da igualdade para que a gente continue com dois valores iguais. Então, subtraindo 25 aqui do lado direito da igualdade, ficamos apenas com X ao quadrado. Agora, subtraindo 25 unidades desse lado aqui, ficamos apenas com 4, pois 29 menos 25, é claro, é igual a 4. Então, X ao quadrado é igual a 4. Assim, nós podemos concluir que, neste caso, X é igual a 2. Professor, mas menos 2 ao quadrado também dá 4. É verdade, mas, neste caso, X corresponde à medida do lado de um triângulo. E a gente não trabalha com medida negativa, né? Então, neste caso, X ao quadrado é igual a 4 e podemos concluir que X vale 2. Nós descartamos o número menos 2, pois menos 2 não corresponde à medida do lado de um triângulo. Então, a resposta para este problema é X igual a 2. Se este vídeo te ajudou, você já sabe, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode calcular o valor representado por X em cada um dos casos A, B e C. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com as respostas que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri